Uma das minhas experiências internacionais, a mais relevante para mim, foi quando eu morei no Canadá durante um ano, logo depois que eu me formei, eu me formei no ano de 2002, em 2003 eu já embarquei para o Canadá para trabalhar. Eu fui trabalhar no governo do estado de São Paulo, em parceria com o governo canadense, num projeto de transferência de tecnologias para geração de emprego e renda. Eu sou formado em jornalismo, então eu tinha que fazer a cobertura dessa missão no Canadá durante esse um ano que eu fiquei por lá. Bom, essa experiência agregou muito para mim, porque além de trabalhar numa empresa governamental, que era o governo do país, Canadá, eu tive também que estudar bastante por lá, então eu tive a oportunidade de agregar tanto o meu profissional, trabalhando com os canadenses, aprendendo um pouco da cultura, aprendendo um pouco dos seus costumes e eu também tive que estudar para poder me comunicar decentemente com eles. Então, isso agregou nos dois lados, tanto no profissional, nesse mundo mais corporativo, quanto no pessoal onde eu tive relações sociais, fiz muitos amigos, vivi como um nativo, fazia compras todas as semanas, ia para o supermercado, enfim, guardava o dinheirinho para viajar um pouquinho no fim de semana. Isso é a parte mais legal de você trabalhar e estudar fora do país e viver uma cultura diferente. Se você quer se desenvolver, se você quer conhecer culturas novas, a gente é ansioso por aquilo que é novo, né? Se você quer ter uma vivência vivência diferente daquela do seu país, morar fora, estudar fora, trabalhar fora é acho que a melhor forma de você fazer isso. Viajar é importante, mas as viagens você fica um período viajando, 10, 15 dias você volta, mas quando você tem a oportunidade de viver e habitar como um nativo ali daquele país, isso com certeza agrega muito em todos os âmbitos pessoais, profissionais, sociais, culturais. Então, se você pode, se você quer, principalmente, acho que você tem que ir atrás e encarar um intercâmbio, encarar uma vivência exterior.